A crise do Sporting a sofrer mais um abanão. Quarto jogo sem vencer para a equipa de Paulo Bento, que mexeu no 11, lançou André Marques e Hélder Pestiga para os lugares de Grimmie e Filipe Caicedo. Não se pode queixar de falta de apoio à equipa leonina, que até entrou muito bem no jogo. João Motinho, de livre, com a bola a desviar em Djalma e por pouco, a não trair Pessanha. Do outro lado, Manu cruzou para Marcinho, dar o primeiro sinal de perigo dos insulares. O Marítimo, que desde a entrada de Mitchell van der Gag, ainda não perdeu. Matias Fernandes a encontrar Lietzen, mas de facto o Levezinho anda de costas voltadas para o golo. Tem apenas dois no campeonato. Jogo de parada e resposta com Djalma, a rematar para a defesa espetacular de Rui Patrício. Marítimo, que conseguiu sempre ser uma equipa perigosa e foi valendo ao Sporting até a segurança do jovem guarda-redes Rui Patrício. Foi uma primeira parte movimentada, principalmente nos primeiros minutos. Pessanha a negar o golo a João Motinho. A bola ainda desviou num defesa do Marítimo. O intervalo chegou com 0-0. E a segunda parte começou com motivos de queixa do Sporting para a arbitragem de Cosme Machado. Hélder Postiga foi carregado em falta. O árbitro bracarense assinalou fora da área, mas a repetição é clara. A falta do número 14 do Marítimo, Fernando, é dentro da área. Ficou uma grande penalidade por assinalar. Ainda assim do livro, por pouco não nasceu o golo. Matias Fernandes cruzou para capseamento de Daniel Carriço. Este é o lance do golo do Sporting. Estavam decorridos 52 minutos. Lança algo confuso. Depois nada confuso. É o remate de Matias Fernandes. Grande golo do chileno. Segundo com a camisola do Sporting em jogos oficiais. Segunda jornada consecutiva. Também a marcar para o ex-jogador do Villarreal. É um grande remate de Matias Fernandes. Sem hipóteses para Peçanha. Parecia tudo estar bem encaminhado para o Sporting, mas de facto este lance deixa pouco a dizer. É um grande golo de Manu. É candidato talvez mesmo a um dos golos da época em Portugal. Um remate extraordinário do ex-jogador de Alverca e Benfica que gelou completamente as bancadas de Alvalade. Rui Patrício não tinha a mínima hipótese de defesa. O Sporting tentou de todas as formas chegar ao golo. Neste lance valeu Peçanha a negar as intenções de Daniel Carriço. Novamente o central leonino, desta vez a falhar o alvo. E para o fim ficou guardada a melhor oportunidade dos Leões. Falhanço inacreditável do Felipe Caicedo. Ainda não foi desta que se estreou a marcar com a camisola do Sporting o avançado equatoriano. Final do jogo com naturais assobios para os Leões, que somam quatro jogos sem vencer. Estão já a 12 pontos da liderança do Sporting de Braga. Ocupam um inacreditável.